E então todos como estão? Estão a ouvir a concertina? Que grande ocasião! Como gosto de cantar, como gosto de cantar, abro a minha garganta. E abro a minha garganta, para todos saudar, é a Patrícia quem canta. Como gosto de cantar, como gosto de cantar, abro a minha garganta. Como gosto de cantar, como gosto de cantar, abro a minha garganta. Como gosto de cantar, abro a minha garganta. Como gosto de cantar, abro a minha garganta. Aqui é o mesmo que cantar, abro a minha garganta. O que é isso? Amém. 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 Amém.